É isso mesmo, o CVV que é uma associação civil sem fins lucrativos que presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio em Balneário Camboriú. Muito bom dia, Lucas. Prazer recebê-lo aqui, vereador. Prazer, Daniel. Obrigado pela oportunidade de poder estar falando com você. É isso, Balneário Camboriú que tem índices alarmantes de suicídio todos os anos, mesmo com o trabalho efetivo do CVV, do CAPES da Cidade, que ainda tem um pequeno efetivo no número de psiquiatras para dar atendimento ao cidadão. Mas, Lucas, a questão é oficializar, é dar apoio real ao CVV, né? Exatamente. É triste quando a gente acaba olhando os dados, até a vereadora Juliette apresentou os dados um dia antes ali na sessão, dos índices que tem de pessoas de suicídio aqui em Balneário Camboriú. E também a tentativa de suicídio, isso é muito preocupante. Então, a ideia de tornar o CVV de utilidade pública é justamente para fortalecer o trabalho que eles vêm fazendo já na cidade há um bom tempo, né? Então, existem muitas pessoas com algum tipo de problema psicológico, com depressão, e a gente precisa ajudar essas pessoas de alguma forma com políticas públicas. O CVV tem realizado esse trabalho e a gente gosta e quer fortalecer o trabalho deles. A partir de agora, vereador Lucas Gotardo, com a aprovação do projeto, o que muda no CVV? Quais as vantagens que terá a CVV a partir da aprovação do projeto de utilidade pública? Isso facilita com que a CVV receba recursos municipais. A gente consegue ajudar eles com verba pública. Então, eles conseguem fazer essas políticas públicas, conseguem ampliar o trabalho deles com a ajuda do município. Que bacana. O CVV que presta um serviço ao município, pode-se dizer assim, né? Não onera o município, presta um serviço para a cidade na prevenção do suicídio. Até porque, falando sobre a valorização da vida e sobre uma cidade turística, que é Balneário Camboriú, tem que prevenir, tem que atender o cidadão, tem que dar essa atenção especial, porque uma conversa ou outra, mesmo que seja pelo telefone, já acaba facilitando e beneficiando muitas pessoas. Há um relato do José do CVV, de muitos dos representantes, em relação aos benefícios, né? E ao feedback, ao resultado que se tem através de uma conversa. Muitas pessoas, elas não expõem o que elas sentem. Elas não colocam para fora os seus sentimentos, suas mágoas, suas dores, né? Mas o CVV as ajuda, né? A curar as memórias, as dificuldades e vencem. E Balneário Camboriú, certamente, tem que oficializar isso, tem que dar o apoio. Qual que foi a repercussão internamente na Câmara de Vereadores, em relação a essa utilidade pública, a aprovação geral, a aceitação de todos os vereadores? Como que foi, vereador? Exatamente. Não, foi unânime, né? Os vereadores ficaram contentes, até parabenizaram pelo projeto. E a gente também tem que fazer uma análise de que a cidade, ela é muito vertical. Tem muitos idosos que moram aqui sozinhos, aqui em Balneário Camboriú, e eles acabam se sentindo um tanto sozinhos. E, às vezes, por falta desse contato pessoal, acaba facilitando com que ele entre em depressão e tal. Até semana passada, se suicidou um senhor de mais de idade. Então, isso é realmente um dado preocupante, né? O quanto vale uma vida, o quanto uma política pública bem implementada vale para o município. Então, o recurso CVV, ele vem justamente para fazer esse trabalho. Junto, em parceria com a Secretaria do Idoso, que também tem realizado um excelente trabalho através do Programa Abraço e outras políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria. Então, nós temos que dar um suporte para essas pessoas que moram aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. E, às vezes, como o senhor mesmo falou, uma simples ligação, um simples contato, acaba evitando uma grande tragédia. Vereador Lucas Wilson Gotardo, vereador de Balneário Camboriú, do PSB. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Parabéns a todos que aprovaram esse seu projeto aí. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando hoje aqui, tá? Obrigado mesmo.